O mercado transporte, muito machista, só tinha homem. Eu ganhei o prêmio Personalidade Feminina 2000 no Copacabana Palace como a mais jovem dona de transportadora do Brasil. Que ninguém sabe. Eu era muito… o pessoal fala, mas o que você tem de frente? Eu falo, fala a verdade. Como assim? Porque vocês homens rolam. O cara liga, fala, tem caminhão pra mandar. Ah, tô mandando aí, daqui três dias. O meu não, eu falava, não tem, mas posso te mandar daqui dois dias. E chegava daqui dois dias. Cara, isso é diferencial. E também caminhões novos e motoristas bem vestidos. Meu motorista, eu pagava curso de espanhol pra ele. Meu pai treinava, eu falava, pai, bota ele pra fazer o curso. Ele vai pra Argentina, ele vai comprar a casa dele. Sem investir. O cara, às vezes, não tinha nem o que comer lá no sítio, na roça. Meu pai treinava ele nos caminhõezinhos pra depois ir pra carreta, meus irmãos. Então eu fazia toda essa parte. E uma das maiores dificuldades que eu tinha… Por exemplo, eu queria fazer o mercado do Chile, ninguém me deixava entrar. Porque era tudo… era uma máfia pra entrar. Ou você pagava, ou você tinha que aceitar as cantadas dos gerentes de transportes, né? Que eu nunca aceitei. E nunca vou aceitar. Porque a mulher não tem que deixar, aceitar esse tipo de coisa pra mostrar o valor dela. Eu falei, ah é, vocês não me deixam? Eu vou mostrar pra vocês. Eu descobri qual que era a maior distribuidora que comprava carne no Brasil, na época em Santiago. E fui pra lá. Falei, olha, eu quero uma reunião com o diretor de vocês, de vendas e tal. Aí enfim, consegui a reunião, o cara me falou assim, você tem 10 minutos. Eu falei assim, que TND diferente? Falei, mira, tu está sendo muito roubado, ah. Aí comecei a mostrar os erros. Por quê? Antes eu pedi pros meus irmãos analisarem tudo que estavam perdendo dinheiro. Os motoristas tiravam uma, duas caixas pra ficar na fronteira. Mentira, eles vendiam. Só que isso em 500 carretas é um prejuízo. Eu falei, já pago o que estás perdendo. E se tu não vai ter mais nenhum problema de roubo e vai ter seguridade, que meu transporte vai chegar com total, não vai ter lacre, não vai ter... Porque naquela época eles tiravam o lacre, tiravam as garretas. Ele falou, ok, vou te dar um teste. E mandou. Aí o cara mandava no Brasil, ele mandou pra Marfrig, na época, a gente foi Marfrig. Tá aqui, de Ocaravão, Mar e Transportes. Ah, querido! Ah, querido! E ninguém veio com revogue, papá! Não, aí o gerente... Aquele gerente que tava querendo me cantar, querendo dinheiro pra eu entrar, ele me ligou oito vezes, falei, na décima vez eu atendo. É, pra mostrar pra ele que a vida não é assim, não.